Ah! 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 Cuidado! Nossa! Eu não sei se eu consigo atravessar essa tempestade. Está muito perigoso, Thomas. Está melhor a gente voltar para frente. Não, Albright! Nós temos que continuar. Os moradores da cidade precisam de nós. Bom, temos... que... continuar. Estamos quase lá. Ufa! Nós conseguimos! O ciclone deve ter passado! Não, Thomas! Estamos só no olho da tempestade! A tempestade tem um olho? O olho é o centro da tempestade, onde fica calmo só alguns minutos. O quê? Ah, não! Temos que ir depressa, Thomas! Mas eu não sei se sou forte o suficiente para superar a tempestade novamente! Você consegue, Thomas! Você tem razão! Se eu fui forte o suficiente para entrar no ciclone, então eu sou forte o suficiente para sair dele! Carvões de cinzas! Tem uma árvore nos trilhos! A gente nunca vai voltar para Darwin! Sim! Nós vamos! Você consegue ir, Thomas! Nós somos heróis! Thomas, tira a gente daqui! Ótimo trabalho, Thomas! Você tirou todo o público em segurança! Um ciclone não é vário para uma locomotiva forte e robusta! Muito bem!